Capacitação profissional para a construção civil. É uma apresentação do PANAN, Arquitetura Social, do Distrito Federal. Com você, o Dimin. Bom dia. Vou botar aqui o cronômetro para me ajudar. Bom, gente, vou falar então sobre a experiência do PANAN. PANAN, esse nome vem da palavra PANAN, PANAN, que em tupi é borboleta, em português é coletivo de borboletas. E a simbologia que a gente traz é da transformação a partir do casulo, que é a casa. Então, essa transformação social que a gente acredita que parte muito desse espaço de constituição da casa. Então, a gente é uma organização da Sociedade Civil Sem Fis Lucrativos, e a gente atua com assistência técnica, com foco em arquitetura e urbanismo, mas com participação, além de arquitetos e estudantes de arquitetura e engenharia, também de assistente social, antropólogo, engenheiro. E a gente sempre trabalhando dessa forma interdisciplinar que a gente acredita. Pode passar. Bom, a gente participou então do edital do CAL de 2022. E aí a gente entrou em intervenções urbanas, apesar de ser mais processo do que a intervenção em si. E a gente, na época, a gente concorreu a uma cota. A gente pensou, como é que nós vamos dar essa contrapartida? Até entender os processos. Então, a gente optou por trabalhar com uma cota só, o que foi um grande desafio diante da demanda que a gente tinha. E aí a proposta foi de capacitação técnica voltada para a população, para um grupo específico do Sol Nascente, que recentemente foi colocada como a maior favela do Brasil atualmente, em número de domicílios, ultrapassando a Rocinha. E que é um local que foi sendo constituído espontaneamente, mas também por muitos processos de grilagem. Então, a gente tem famílias que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, tem algumas áreas que são de novos parcelamentos do GDF, mas, em geral, é uma população com grande índice de vulnerabilidade social. E aí o foco maior foi a gente trabalhar o empoderamento e o fortalecimento da autogestão. Porque esse grupo que a gente atendeu é um grupo ligado ao MTST do DF, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e é um grupo que já tinha essa intenção de se organizar para trabalhar a autogestão. Porque hoje a política habitacional no DF, ela funciona basicamente para a oferta de lotes urbanizados para as famílias de vulnerabilidade, que não tem a menor condição, a maioria, de construir da forma adequada. E aí eles têm buscado outras alternativas de processos para trabalhar com processos de mutirão e tudo, e o objetivo foi pensando nesse sentido. Um outro aspecto, essa questão da relação entre a comunidade e os profissionais que atuam na assistência técnica, os arquitetos, os engenheiros e os estudantes, também sempre muito presentes, a questão que a gente fala, acompanhar o processo de autogestão, então autogestão assistida, porque a gente tem uma demanda enorme e poucos braços, e a gente sabe que a autoconstrução vai acontecer. Por mais que a gente tenha as melhorias habitacionais e os processos de atendimento em ATIs, a autoconstrução vai continuar acontecendo. E a gente acredita que quanto mais a gente qualificar essa população, melhor ela vai autoconstruir. E também a questão de capacitação de trabalhadores da construção civil, vários lá já atuam na construção civil, não só entre as famílias do próprio grupo, mas para fora também, e outros que não tinham ainda essa experiência, mas foi uma possibilidade que surgiu para eles como geração de renda. Pode passar. Bom, um aspecto importante é que a gente tem um grupo muito feminino, assim, eu acho que como grande parte das nossas periferias, a gente tem muitas mulheres, e mulheres que muitas vezes tinham poucas opções de renda, por conta de dificuldade de acessar a capacitação, por cuidado com os filhos, com a casa, etc. e que acabam não tendo as oportunidades, por exemplo, que os homens têm de se capacitar. Então, a gente levar esse processo de capacitação para a comunidade fez com que essas mulheres pudessem participar mais. E aí a gente criando esses espaços de ciranda das crianças, enfim, de acolhimento realmente para as demandas delas, e isso realmente conseguiu amplificar aí a participação. Pode passar. Ah, um outro aspecto importante, a gente tem um local que tem muita construção, que ainda está nessa situação, foram lotes entregues em 2017, e até hoje algumas famílias não conseguiram sair da Madeirite. Algumas construíram da forma que conseguiram, mas outras nem isso. E algumas nem moram lá, porque precisam ocupar, eles têm seis meses para ocupar o terreno, o GDF entrega o lote e pronto, e tem seis meses para construir. Então, eles vão lá, constroem alguma coisa, mas às vezes é inabitável, e aí eles deixam móveis e outras coisas lá para ocupar o terreno e vão morar de aluguel. E aí não conseguem construir, porque tem que pagar o aluguel. Então, é um ciclo que não se fecha. Pode continuar. Bom, então a gente, nossa metodologia, partiu da identificação dos profissionais da construção civil que já atuavam no local. Então, a gente fez uma dinâmica de entender quem já trabalhava, com o que trabalhava, quem tinha interesse, para a gente mapear ali os que a gente ia considerar como monitores ali naquele processo. Essa questão da construção civil em processos de mutirão. Então, a gente não está falando só das técnicas em si, mas dos processos de organização comunitária que a gente sempre estava discutindo. A gente teve algumas oficinas que foram feitas pelo professor parceiro e alunos da psicologia, trabalhando essa questão realmente da organização comunitária. A gente trabalhou também um projeto arquitetônico do espaço coletivo, que foi um projeto construído coletivamente para que depois também a construção efetiva fosse coletiva. E é sempre a preocupação da gente trabalhar com as técnicas de bioconstrução, que são as que a gente sempre prioriza nos nossos processos, mas também os sistemas convencionais, já que a ideia é que eles tenham uma possibilidade de renda, eles conhecerem mais de uma possibilidade, porque a gente sabe que muitas vezes a demanda vai vir pelo sistema convencional. E sempre trabalhando do início ao fim da obra, desde a preparação do terreno, a primeira visita, até a finalização da obra, todo esse processo. Pode passar. Bom, aqui a gente tem um mapa do DF, e aí a gente tem a localização ali, o plano piloto, ali bem no meio, e Planaltina é uma das localidades que o MTST tem um assentamento, a gente já atuou lá também. Lá a gente também trabalhou com bioconstrução, mas num sistema híbrido, então era uma estrutura, a gente fala que é uma construção sustentável, que é economicamente viável. Então a gente não conseguiu trabalhar, por exemplo, com estrutura de madeira, que era muito cara, a estrutura foi de concreto, mas a gente trabalhou com tijolo de adobe, com abaldrame de super adobe e os blocos de pneu reciclado. E aí a gente teve essa experiência lá, mas a gente veio por uma demanda urgente das pessoas justamente receberem o lote e precisarem construir. E aí a partir dessa experiência, a gente passou a ter mais contato com o pessoal do Sol Nascente, que já tinham recebido os lotes, já moravam lá há uns três anos, mas que estavam nessa situação de não conseguir construir. E, enfim, sem muitos recursos. Aí a gente passou a atuar com o pessoal do Sol Nascente, mas na perspectiva de capacitar, para que essa comunidade pudesse continuar os processos que já estavam acontecendo, mas de uma forma mais qualificada. E aí a questão da bioconstrução foi um desafio no início, porque havia tido um mutirão há um tempo atrás de uma casa que foi construída em bioconstrução, mas foi uma casa feita a muitas mãos, assim, centenas de pessoas numa casa só. E, enfim, não teve acompanhamento depois e tal, então isso acabou fazendo com que a casa tivesse até que no final ser demolida. E isso gerou uma resistência dessa população. A gente já tinha tido essa resistência em Planaltina em relação às técnicas de bioconstrução, porque eles falavam, ah, eu morava no Nordeste numa casa de adobe, eu não quero vir para Brasília e morar numa casa de adobe. E aí a gente foi trazendo referências, foi trazendo projetos e casas e construções de alto padrão, inclusive, que tinham o uso da terra e aí isso foi sendo desconstruído, até que eles toparam realmente trabalhar. Mas lá teve esse outro desafio. E aí a gente definiu que iria continuar com a técnica que a gente trabalhou em Planaltina, que era o tijolo. Então a gente não trabalhou com pau a pique, que tinha sido a técnica utilizada nessa casa, e trabalhou com tijolo, que era até algo que eles tinham já uma maior familiaridade, porque eles estavam acostumados a construir com tijolo comum. Pode passar. Então aqui a gente tem, em 2017, essa localidade recebeu 109 famílias e em 2022, 23 famílias. Então, no nosso processo, lá já chegaram mais algumas famílias. E aí essa é uma quadra que é muito diferente dentro do sol nascente. Aqui o sol nascente é todo esse recorte. E aí a gente tem três trechos. A área lá está por aqui, no trecho 2, que é uma área que está um pouco melhor em processo de regularização. O trecho 3 é muito precário, é o que está em pior situação. E aqui tem essa área que foi um novo parcelamento. Então é uma área que o GDF fez o projeto, disponibilizou. Até hoje só foram construídas as... Nem foram construídas as casas, foram entregues os lotes, mas não tem equipamento público nenhum, apesar de estar previsto no projeto. Pode passar. Então aqui, é o contexto da quadra 209. Essa parte até aqui, ela foi de ocupação espontânea. E aí daqui para cá foi um novo parcelamento. Então todas essas casas aqui já foram construídas pelas famílias a partir do assentamento feito pelo GDF. E aí hoje, a gente tem ainda hoje casas nessa situação, como a gente pode ver aqui. Tem alguma jovenaria, até muradas e tudo, mas tem uma situação bem precária em alguns casos. Pode passar. Oi? No Sol Nascente, 32 mil, se não me engano. Bom, e aí aqui a gente tem processos de levantamento que a gente faz, de entrevista, dinâmicas que a gente faz, por exemplo, para eles, e quando a gente foi começar a conversar sobre o espaço, o que precisava para cada cômodo, a gente levou a maquetinha dos móveis para eles entenderem quanto que cabe, o que cabe dentro de um cômodo de tal tamanho, etc. Aqui foi um processo em uma ocupação que eles fizeram, uma ocupação simbólica, na verdade, que era para demandar o atendimento de algumas famílias que não conseguiam ser nem cadastradas na CODAB. Eles fizeram essa ocupação e fizeram simbolicamente ali a produção de tijolo, que era uma máquina que a CODAB entregou, cedeu, emprestou para a produção de tijolos de solo cimento, sendo que as famílias não tinham nem o lote ainda, mas, enfim, a máquina já estava lá. E aqui, já no processo da capacitação que eu vou mostrar aí agora mais um pouquinho. Pode passar. Bom, o ponto de referência dessa capacitação foi a cozinha solidária do Sol Nascente, então, esse projeto das cozinhas solidárias é um projeto nacional do MTST, no DEF tem duas, sendo que uma é essa do Sol Nascente. Essa foi uma construção que a gente apoiou com o projeto, mas foi construído por eles, a gente não teve essa proximidade no momento da construção, mas a gente foi apoiando a distância, depois foi, quando a gente chegou, já tinha alguma coisa construída. E aí, o que a gente foi percebendo, de demandas de melhorias nesse espaço, então, desde cobertura, aqui dá para ver que tem uma calha assim, meio improvisada, a gente foi trazendo o processo da capacitação na perspectiva de construir um novo ambiente do zero, então, a gente vai ver que tem um banheirinho que a gente construiu num canto do terreno do início ao fim, mas, sempre que possível, a gente fazia também algumas melhorias no espaço da cozinha solidária, tanto de melhoria do que já tem, quanto pequenas ampliações para atender a demandas que eles têm. então, aqui dá para ver como é que era a cozinha, então, era só realmente a construção dela. Pode passar. E aí, aqui foi o nosso cronograma do projeto. A gente tinha uma demanda de fazer muita coisa com pouco recurso, e aí a gente precisava receber uma parcela maior, então, a nossa estratégia foi colocar na primeira parte, na primeira parcela, na primeira etapa, metade já do recurso, e a maior parte das oficinas. Na segunda etapa, vieram mais algumas oficinas e na última, a questão do material didático, evento de encerramento e tudo mais. Pode passar. Aqui, um pouco da ocupação do terreno, então, a cozinha solidária está por aqui. Isso aqui já é uma área que foi ampliada durante o processo dessas oficinas. Aqui, tudo é uma horta, uma horta que atende a cozinha. Aqui, são áreas que ainda vão ser trabalhadas, que estão hoje só no terreno, e aqui também é previsto uma edificação para um edifício multiuso de atividades. E aqui está o banheirinho que a gente fez a oficina. Pode passar. Então, aqui tem algumas imagens, mostrando alguns trechos. Então, aqui, por exemplo, é na entrada da cozinha que tem a demanda de proteger do sol, que tem um sol muito... Literalmente, o sol nasce, se põe lá, só não é à toa o nome. E aí, a gente tem essa previsão de fazer uma cobertura, porque aqui é onde ficam as filas. Então, isso aí, 11 horas da manhã, fica muito cheio de pessoas que estão ali na fila para receber a distribuição gratuita de marmitas. São 120 marmitas por dia que são entregues de segunda a sexta. Pode passar. Aqui é o espaço de apoio, que já foi uma construção feita posteriormente. Então, aqui, essa parte já está construída, até onde está coberto aqui, onde estão as máquinas. Foi uma estrutura feita justamente para abrigar essas máquinas. Pode passar. E também para as atividades. Essa aqui é a previsão do edifício futuro, que a gente espera conseguir o recurso para construir. Pode passar. E aqui, o sanitário que foi feito nas oficinas. Aqui a gente tem, acho que daqui dá para ver melhor, a gente tem um banheiro com acesso por aqui. Aqui é uma bacia de vapotranspiração que recebe o esgoto aqui desse banheiro. Normalmente é feito só para vaso, mas como era um banheiro só e para uso eventual, a gente teve, conversou aí com, a gente teve o apoio do Sérgio Pamplona, que é um bioconstrutor lá de Brasília, e do Osmani, que também é um bioconstrutor lá. Então, tudo que a gente tinha de dúvidas, eles sempre vinham apoiar a gente. E essa questão, eles falaram, não, pode fazer que já fizemos e funciona. E aqui, um corte mostrando um pouco do processo. Então, aqui a gente tem as camadas do super adobe, da baldrame, como a gente trabalhou com as paredes estruturais, então a gente não precisou de bloco, de fundação, foi só a baldrame mesmo, e a estrutura distribuída ali nos tijolos. A gente trabalhou, nesse caso aqui, com o tijolo do solo cimento, lá na construção, na ampliação do espaço de apoio. deu para ver que é adobe, não é o solo cimento, então a gente sempre procurou trabalhar diversidade de técnicas, e o tijolo de adobe, ele foi uma alternativa que foi, assim, até mais interessante do que o solo cimento, porque essa máquina é uma máquina manual e ela demora muito, a produção demorou muito, tanto que a gente teve que comprar tijolo para terminar o banheiro. E o adobe não, a gente tem de sobra adobe, porque toda oficina, o pessoal gostava muito de fazer, então toda oficina a gente ia produzindo, ia produzindo, conseguimos fazer o depósito, ainda sobrou para a gente usar na horta e fazer outras coisas, e agora elas querem continuar fazendo com o adobe, o que tem ainda para ser construído, querem continuar trabalhando com o adobe. Acabou conquistando mais, pode passar. Em relação ao edital do CAO, a previsão inicial era de que a gente atendesse 50 pessoas, a gente teve uma primeira turma que ele se iniciou com 66, e aí no meio do caminho teve aquela ocupação, e a partir daquela ocupação, mil famílias foram cadastradas com a previsão de receber os seus lotes. E aí o movimento colocou como uma negociação que faria a capacitação dessa comunidade para que eles pudessem pensar a possibilidade de material e de outras formas de apoio. E aí a gente passou, a gente não tinha condição de atender as mil, mas a gente começou trabalhando com cinco turmas, e aí era de sábado de manhã e outra de tarde, durante a semana mais três turmas. Enfim, eu sou professora universitária, então meus horários que não eram de aula, eu estava lá. e foi uma loucura, mas a gente conseguiu pelo menos numa visão geral da obra, a gente conseguiu atender 400 e poucas nessa segunda leva, e tivemos uma terceira leva em que a gente selecionou alguns e fez práticas que não tinham como fazer com grupos maiores, a gente fez numa terceira leva com práticas que cada um realmente pudesse se aproximar da execução. Pode passar. Ah, sim, eu falei sobre a questão da infraestrutura, a gente trabalhava sempre que possível com as cirandas, que era alguém, quando tinha braço, alguém que ficava à disposição ali para fazer o acompanhamento das crianças, quando não tinha, as crianças iam de qualquer jeito, e a gente dava um jeito ali de garantir a segurança delas, e almoço também, porque muitas vezes não podia ir de manhã porque tinha que estar em casa a tal hora para fazer o almoço, ou não conseguia chegar à tarde. Então, a gente sempre que possível disponibilizava o almoço para facilitar esse processo aí. Aí aqui, a gente tem algumas imagens mostrando, aqui a gente vê que em algumas situações os homens estavam mais presentes, então quando era uma atividade que precisava de menos gente e que com mais experiência, normalmente os homens se dispunham mais, as mulheres ficavam mais olhando, mas tinham atividades que elas se empolgavam muito, que era o caso, foi o caso dessa esquadria que a gente, uma das coisas que a gente trabalha sempre é o reaproveitamento de material. Então, foi uma esquadria que a gente conseguiu usada, e aí fomos trabalhar de raspar, limpar e depois pintar, e aí elas se empolgaram muito ali, mostrando o resultado do trabalho delas. Pode passar. Aqui, um pouco das tecnologias, o tijolo de adobe, o solo cimento, pode passar. Em relação ao cronograma, esse aqui, não vou falar tudo, mas foram os temas que a gente trabalhou, e aí aqui foram as primeiras oficinas, aqui as oficinas que a gente fez em três dias diferentes, sendo que dois dias eram uma turma de manhã e outra tarde, e as oficinas que a gente aprofundou, então a parte de instalações, impermeabilização, esquadrias, cobertura e revestimento, a gente fez uma terceira leva para fazer essas práticas e todo mundo poder botar a mão na massa. Pode passar. Agora, só realmente mostrando alguns exemplos do processo, estudo do terreno, estudo da drenagem, que a gente fez com maquete e depois foi para campo. Pode passar. Marcação acerca, a base em super adobe sendo executada com impermeabilização, a produção dos blocos de terra compactada, do solo-cimento, o assentamento desses tijolos, o adobe sendo produzido, o assentamento do adobe, as esquadrias, então o processo de instalação, manutenção, etc. Instalações elétricas, nesse caso a gente fez simulação por questão de segurança, então a gente montou um quadro ali e eles foram montando o quadro, mas sem estar conectado, pode passar. A parte de instalação hidressanitária que a gente fez simulado e na prática também. A bacia sendo executada aqui, com as diferentes etapas. O contrapiso, então dá para ver que sempre tem ali o espaço do depósito, ampliação do espaço de apoio e aqui é o banheiro. A gente sempre dividia a turma, mesmo dividindo, a gente redividia lá dentro para ter grupos menores. aí pode passar. Cobertura, reboco com terra, revestimento cerâmico, as cirandas, os lanches e almoços certificados, que a gente, na primeira leva, a gente fazia um por dia, porque eles reclamavam que antes, o curso que fizeram antes não tinha certificado, vamos fazer um por dia. Aí depois a gente desistiu, fizemos por ciclo, pode passar, que era uma loucura. e aqui as metas, então capacitação de pelo menos cinco multiplicadores, a gente teve muito mais que isso, a construção de material didático, pode passar, que foi uma cartilha construída junto com eles, pode passar, o projeto do espaço coletivo, pode passar, pelo menos um ambiente, aí a gente teve na verdade mais que isso, pode passar, e peças gráficas digitais que a gente foi publicando aí nas redes sociais, pode passar. aqui os nossos parceiros, a gente teve um conjunto de parceiros que apoiaram esse processo, seja pontualmente, seja no processo todo, ensaios que foram realizados, tanto o ensaio do tijolo, sondagem, etc., que a gente conseguiu parceiros aí também para fazer. Pode passar? Acho que acabou, né? É isso. Meu tempo já foi, né? Dá para passar? Trinta segundinhos, só para mostrar um pouquinho para vocês, assim, no nosso último dia, que foi o dia dos revestimentos, né? Dos revestimentos, no final, o pessoal ensinando, né? Como é que fazia? Pode mostrar. Do começo, o que vocês fizeram hoje? Aqui é o pote da cerâmica. A gente vai cortar a cerâmica de acordo com esse desenho aqui. A gente não coloca a cerâmica em cima da parte metálica de acordo com esse desenho, porque não segura, né? Então a gente mede esse nível aqui e a gente vai fazer aqui basicamente o L, de novo. Aí faz essa medida. E por que que é só menos assim? O corte é esse, ó. Bota ela aí. O corte é esse. Só que, no primeiro corte que eu fiz, essa parte lisa aqui da cerâmica, eu tinha feio aqui. Só que aí, depois eu falei assim, não, mas esse acabamento fica melhor, fica plato de fora. Foi assim, por isso que eu não dei o corte. Aí agora a gente vai cortar a argamassa e sentar a cerâmica. E por que que tem esses furinhos aí? Como é que vocês fizeram esse processo? Esses furinhos aqui é porque a parede é lisa. Pode segurar, porque a parede é lisa. É muito lisa, né? Tem que picotar, né? Que não sustenta a argamassa. Então dá uma picotadinha que é pra... Segurar. A argamassa segura de forma mais... Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente.